O que não falta aqui é notícia boa, Paraná! O governo do estado criou o Banco de Alimentos Comida Boa, que distribui 440 toneladas de alimentos por mês. Alimentos que seriam descartados no SEASA hoje possuem destino certo. Isso é muito bom! O programa Ganhando o Mundo abre 1.200 vagas de intercâmbio para estudantes da rede estadual. E tem vaga para capacitação de diretores também. Olha só! Eu não vejo a hora de me inscrever. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida! Tchau!